E não é qualquer lugar, é o bar e restaurante Dona Onça que fica no Copan, edifício emblemático no centro da cidade de São Paulo. Meu nome é João Alves, trabalho com o Jefferson há 22 anos. Trabalhava com ele no Pomodoro e na época estava abrindo o Bar da Dona Onça. E aí ele me chamou para poder ficar uns dias com ele e acabei ficando até hoje. Já estamos aí há 10 anos e pouquinho já no Bar da Dona Onça. Mas a Dona Onça não é o Jefinho, né? Quem que é a Dona Onça? A Dona Onça não é o Jefinho mesmo, ela é um pouquinho mais na pegada. E o apelido dela vem de ser aquela pessoa que assim, tipo, cobrar... Quem o João está falando é da Janaína Rueda, ou seja, a Janaína então é um pouco mais durona, por isso que o bar se chama Bar da Dona Onça. O João que está aqui hoje é o subchefe, braço direito da Janaína. Ela não pode estar aqui hoje porque ela está em viagem, mas ele que vai explicar para a gente como é feita essa coxinha, que é uma das minhas preferidas aqui de São Paulo. Todos os nossos ingredientes são naturais, então assim, desde o frango orgânico. Cozinhando, a gente vai desfiar toda a galinha, aproveitar o caldo. O caldo usa para fazer a massa e para fazer o recheio. Então o nosso recheio é um recheio cremoso. Você come o recheio, você pensa, tem batata na massa, tem alguma coisa no recheio? Não, é só caldo de frango e a galinha mesmo. Faz a coxinha e empana com a farinha de pão italiano. Então a gente faz a nossa farinha aqui também. Que ela é um pouquinho mais grossa, né? Sim, a gente deixa ela um pouco mais grossa para dar aquele croque-croque. E aí a gente serve com a conduta de queijo meia cura. Não é aquelas coxinhas com requeijão dentro ou tal, vem separada para a pessoa se quiser dar aquela... Xuxada. Boa, e para acompanhar a coxinha, o que você acha que eu tenho que tomar? Olha a indireta já. Aqui seria maravilhoso uma caipirinha de onça pintada. Ah, então boa, porque já que eu tomei caipirinha lá no Veloso, eu vou tomar aqui na Dona Onça também. Quem diria, hein? Uma coxinha tão bem apresentada, olha que lindo. Agora é o seguinte, eu já comi coxinha pela bundinha, pelo biquinho, mas agora de ladinho isso é novidade, né? Porque olha o tamanho dela. Aí você consegue comer da base ao bico numa mordida só e aí fica equilibrado, massa e recheio. Então essa é a democracia da coxinha. Pega aqui, vou dar uma xuxada no requeijão, na quantidade que eu quero, ó, bem cremoso. Vamos lá. Viradinho mesmo, ó. Sério, você viu, ela é crocante, a massa é deliciosa, o recheio é o que mais me impressiona porque ele é muito úmido. Acho que porque eles cozinham no próprio caldo também, isso ajuda muito. Tem uma pimentinha caseira da casa, né? Porque sempre é bem-vindo com coxinha, deixa eu ver. E agora aqui é a caipirinha que se chama Onça Pintada e olha por que o nome. Por causa do maracujá, entendeu? Hã? Deu pra sacar? Então é tangerina, o maracujá e a cachaça que vem direto de São José do Rio Pardo, que é da onde vem o Jefferson Rueda, marido da Genaína. Vamos lá experimentar aqui, ó, dar uma mexida. Não tem jeito melhor pra terminar esse vídeo do que com coxinha, caipirinha, um dia de sol. Não esquece de se inscrever no canal e o próximo vídeo é a minha versão de coxinha. É isso. E é assim que eu me despeço, comendo, óbvio.